Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou trazendo um gameplay de jogo de smartphone com o game Infinity Fantasy, gente. É um RPG com gráfico 2D, né? Vamos ver então realmente como o jogo é, para ver se vale a pena ou não. Conto com vocês para deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. Então vamos começar a jogar gameplay para vocês com muito carinho. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?